Pessoal, tudo bem? Daqui a pouco a gente já vai começar mais uma apresentação aqui. Fica de olho e a gente já vai começar. Te dou as boas-vindas à Bixi. Fale comigo sempre que quiser. É só dizer, hi Bixi. Fale comigo sempre que quiser. 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 Fale comigo sempre. Fale comigo sempre. Fale comigoquer... imagens, eu acho que vocês já acompanharam e viram por aí. E aí você vê, né? Candidato vereador de São Paulo é acusado de compra de voto. Para receber acesso, os moradores assinaram papéis com informações do título de eleitor. Veja como é que são as coisas. E aí você tem, de um lado, a pessoa que se diz comprador de voto, né? Aqueles políticos, aqueles candidatos que são influentes, candidatos que são milionários na região, e do outro, pessoas tentando acessar, furar esse bloqueio para poder conseguir seu carro, fazer o seu trabalho. Mas antes, é verdade, é isso mesmo que acontece. Então, o que a gente vai fazer para furar isso aí? Vamos entender mais. Daí vem o conceito do método L2C. O que é o método L2C? Processo de construção de uma trajetória política de sucesso. E o que significa esse L2C? L2C é um acrônimo para liderança, causa e comunicação. comunicação, tá? Pô, liderança, causa e comunicação. Isso. L, liderança, e 2Czinho, causa e comunicação. Nós vamos entender mais a respeito disso. A primeira coisa, e muitos dos meus amigos estavam falando disso aqui, é como nasce o líder. Eu não vou ficar elucubrando demais nesses conceitos. Nós tivemos o Evaldo, que falou a respeito disso. Nós tivemos o Senna, o Arlen Senna, que falou sobre liderança agora de manhã. Nós tivemos o Mikeias, que faz parte lá da equipe do Gabriel Monteiro, falando sobre construção de liderança. O Cleiton falou sobre liderança. Mas uma coisa importa pra gente sobre essa questão da liderança. É só isso aqui. Autoridade para comandar e coordenar outros. Ou ações e palavras que exercem influência sobre o pensamento e comportamento de outras pessoas. Então, a questão é, e eu não sei se vocês conhecem, já viram essa foto, esse menino? Alguém sabe quem é? Alguém sabe? Levanta a mão aí. Não sabe? Beleza. Então, é basicamente assim que a coisa começa. Geralmente, você está sentado do lado de uma pessoa e você não sabe se ela vai movimentar alguma coisa, se ela vai fazer uma coisa grandiosa. Então, ali... E ele fez o seguinte, ele com... Há 20 anos atrás, eu achei muito interessante isso. Ele lá na escola, com 6 anos de idade, ele viu uma... uma palestra, viu uma aula da professora falando que lá na África não tinha água. E era difícil, que pra você conseguir água, você poderia ter ali com 70 dólares você começava esse projeto lá. E ele, bobo, inocente, falou, poxa, legal, eu acho que eu consigo juntar 70 dólares. Pegou, juntou 70 dólares com um amigo, com o pai, com a mãe, etc. E aí, quando ele foi ver, pra tentar montar aquele poço lá na África, ele viu que o negócio era mais complicado. Como é que ele vai com 6 anos? Quem vai levar? Aonde? Com quem ele vai fazer contato lá? Como é que ele vai falar? Como é que é o poço lá? Onde é que ele vai furar? Ele vai começar por onde? Então, tem todas essas complicações. Isso é só pra você visualizar como é que fica a questão de como a pessoa vai se construir. E como é que a liderança, muitas vezes, ela pode se tornar difícil, ou você vê essa pessoa que está formatando esse trabalho, fazendo isso, ela passou por muitas coisas que você nem sabe que é. Então, o que que acontece? Esse cara hoje, amigos, ele tem uma ONG, né, que ajuda e tem milhares de bombas de água espalhadas ali na água. É assim que nasce uma pessoa. Então, o outro aqui que eu achei bem legal também, eu já tinha visto, filha de catadora, menina de 12 anos, cria a escolinha de esperança, a escolinha da esperança. Então, a menina pega materiais e ela pegou aí, começou uma escolinha. E esse aqui é um dos nossos alunos, Igor Bandeira. O Igor montou um projeto, meus amigos, lá em Podia, no Rio Grande do Norte, depois você pode verificar aí, aonde ele montou uma associação de polpa de fruta. Eles distribuem 80 mil polpas de fruta por mês. Montou a associação. Começou por conta lá com as pessoas. Esse aqui é outro aluno nosso, Carlos Coelho, mais de 150 milhões em projetos. Então, começou com essa vontade de querer desenvolver projetos. Ajudou muita gente fazendo esse tipo de coisa. E aqui você tem a equipe inovação, elegeu mais de mil candidatos aí, principalmente em 2020, entre vereadores e prefeitos e fora os outros deputados digitais, deputados estaduais, governo, Senado e etc. Então, está aí o nosso time. Desconfigurou um pouco, mas vamos lá. Então, o conceito que nos interessa é, líder é aquele que faz, ele faz acontecer. E aí, a gente vem para a causa. O que é uma causa? O que é um projeto? E é bem importante vocês entenderem isso. A causa nada mais é do que princípios defendidos. Então, se você voltar para essas pessoas que eu acabei de mostrar, você vê que elas estão envolvidas com princípios, com causas, com projetos que elas estão defendendo. Então, é assim que a coisa funciona. Comunicação. Como é que se dá essa questão da comunicação? A comunicação acontece, eu vou dar um exemplo claro, como aconteceu com o nosso amigo, o prefeito Eleitos, já a segunda vez, o delegado Araújo. Ele tinha um projeto, na verdade, é um delegado que tinha um trabalho muito forte contra a corrupção e ele também tinha esse projeto contra a corrupção. Então, ele era uma liderança na cidade dele por conta desse projeto como uma pessoa que estava levantando a bandeira da segurança pública e etc. Mas tinha um problema, qual que era o problema? A questão da comunicação. Então, na primeira eleição, a gente trabalhou com ele uma página, no Facebook ele nem tinha, depois um site e um canal no WhatsApp. Resultado disso, essa votação e ele aqui agora foi reeleito. Então, vamos lá. Nós estamos há seis meses para as eleições. Deu só uma desconfigurada, mas a gente continua aí. É, ficou assim, não tem problema. Seis meses para as eleições. Antes, como é que a gente vai organizar isso que você está falando? Então, como se conectar? E a pergunta que todos os candidatos, presidente de partido que estão nos procurando, estão falando sempre a mesma coisa. Como é que eu vou me conectar com milhares de eleitores em pouco tempo? Na verdade, essa pergunta, ela é errada. Mas por que errada se você está colocando ela aqui? Porque o maior trabalho, ou na verdade, a maior ferramenta que você tem de eleição é a antecipação, a antecedência. Essa é a maior estratégia. Essa é a palavra certa. A maior estratégia para você que quer se eleger, para você que tem grupo político, para você que tem aí, você quer construir um grupo, ou você quer vir candidato, ou você está no partido, você está controlando o diretório, você é secretário, você é presidente de partido. O maior trabalho é a antecedência. Depois eu vou mostrar para você o que significa mais isso aí. Agora, presta atenção nesse dado. Com que frequência você utiliza os seguintes meios como fonte de informação? Isso aqui é do data senado. Você pode anotar aí, você pode ter acesso a essas mesmas informações. Agora de 2019. WhatsApp, 79%. Televisão, 50%. YouTube, 49%. Facebook, 44%. Os amantes do Instagram. Instagram está lá embaixo ainda. Muita gente... Isso aqui é um detalhe para vocês. Pô, mas está todo mundo falando de Instagram? Agora é o TikTok? Precisamos fazer vídeo no TikTok? Não sei, será? Qual o número que você tem que prova que você tem que estar lá e que você vai ter resultado com isso? Isso é o que acontece com muita gente que vai fazer planejamento de campanha e só vai na frenesi, né? Do marketeiro que fala assim, não, a gente precisa estar em todos os lugares porque se a gente aparecer mais a gente vai conquistar votos. Será? Você tem que estar em todos os lugares? Será que você não vai pulverizar demais? Seu trabalho vai ficar complicado? Em administração e marketing não se fala isso. Em administração e marketing você fala, olha, você tem que focar principalmente naqueles que você conseguiu, que você já tem e depois você pode amplificar. É isso que a inteligência da administração fala, né? E olha só que interessante. Instagram, 30%, Rádio 22, Jornal Twitter, 7 lá embaixo. Beleza. Então, olha só que interessante. Você acessa a internet por meio de todo o celular. 98% da população do Brasil está lá acessando a internet pelo celular. E daí eu quero que vocês visualizem isso aqui. Eu vou mostrar, né? Ele tem aquele... Bem, ótimo. Então, beleza. Vocês vão levar essa imagem pra cá. Se quiser até bate uma foto porque você vai ficar mentalizando isso. Você vai ver como esse negócio é fácil se você colocar em prática, tá bom? Mandar um abraço aí pro pessoal que está acompanhando no YouTube e vamos nessa. Bem, continuando. Funil de votos. É o conceito dentro do tripé da comunicação. Então, o funil de votos é a trajetória do eleitor até a decisão do voto. Mas existe essa trajetória? Mas é claro que existe essa trajetória. É lógico que existe essa trajetória, né? O Senna falou na palestra dele, Miqueias falou na palestra, o Cleiton falou na palestra e vários outros estão falando aqui. Existe sim uma trajetória, uma conexão, como é que você vai fazer pra se conectar com as pessoas. Então, vamos lá. O conceito do nosso trabalho, ele é baseado nessa premissa. Só é gerenciado o que se mede. Então, todo o nosso trabalho é baseado nessa premissa. A gente não vai fazer campanha pra alguém baseado em número de curtidas, comentários, alcances, seguidores. Isso é segundo plano. A nossa campanha é baseada na nossa capacidade de formar grupo, de ter impacto com gente. Eu vou marcar uma reunião aqui. Tem 100 pessoas? 300, 500, 3 mil? Porque o zumbi digital, ele não vai pra reunião. Então, a gente precisa saber disso. Continuando. Opa! Vamos lá. Primeira etapa do funil. Anotem isso, porque se você não entender isso, você não vai conseguir desenhar e não vai conseguir fazer projeto. Atração. Eleitor curioso sem validação. É a primeira parte. Então, como é que é isso? Isso aí você tem, por exemplo, é para as reuniões, onde você começa o trabalho. Você está falando com um, fala com o outro, fala com o grupo. Praticamente, existem quatro tipos de grupos onde um candidato pode começar. Número um, família. Depois, trabalho. Depois, a religião. E o quarto, um projeto que ele tem. É daí que os projetos nascem. Por exemplo, o menino que vocês viram sobre a bomba de água. Ele começou aonde? Na escola. Mas, praticamente, ele estava ali na família dele. Então, ele começou o projeto na própria família. A outra menininha começou como um projeto. Era uma coisa dela. Foi ela que inventou. Os outros dois, vocês viram o Igor e o Carlos, é um projeto. Eles fizeram desenvolver isso. E fizeram um projeto. Não é o número um do trabalho deles. É um projeto. Então, está dentro desses quatro. Família, trabalho, religião ou projeto. Projeto, alguma coisa assim. Ótimo. Então, eu estou fazendo as minhas reuniões e a gente tem a nossa primeira ferramenta, a primeira ferramenta onde você vai poder se conectar com as pessoas, que é o WhatsApp. E depois você tem a internet, que é o Google, onde você tem que ter seu site. Por quê? Porque você tem o maior site de pesquisa do mundo, que é o Google. Isso vai te ajudar bastante. E por que eu falo isso? Olha só que coisa interessante. Não sei quem já viu isso. Se vocês puderem tirar uma foto, para vocês pesquisarem depois, vocês vão achar isso aqui muito interessante. Em 2018, Geraldo Alckmin era candidato a presidente em 2018. Certo? Lá pelo PSDB. E aí ele falou, um belo dia, que contratou um cara lá no marketing, esse cara fez um site para ele. Nós estávamos ao vivo, depois dessa mensagem, dessa notícia, e nós fomos pesquisar, porque a gente estava fazendo uma live, tinha mais ou menos mil pessoas, e eu perguntei para o pessoal, gente, vamos verificar aqui esse site, né? Então, qual é a coisa mais lógica que eu vou fazer? Eu vou digitar a palavra, Geraldo Alckmin. Quando eu digitei a palavra, Geraldo Alckmin, olha o que que me apareceu ali em cima, ó. Geraldo Alckmin, Partido dos Trabalhadores. Pergunta, Geraldo Alckmin era do Partido dos Trabalhadores em 2018? E por que tem aqui, ó, 12 páginas, com 12 artigos, 12 postes, descendo o malho do Geraldo Alckmin? Depois você pesquisa aí, se quiser abrir o seu ar agora, você dá uma olhada. Mas veja, não sei se isso foi uma estratégia do PT, né? E aqui eu não estou falando mal de PT, de direita, de esquerda, a gente não trabalha com ideologia política partidária, eu só estou fazendo uma constatação, tá? Então, o que que aconteceu? É uma estratégia de desconstrução de adversários. Agora, eu não sei o que que eles vão fazer, tendo em vista que o Alckmin vai ser agora o vice-presidente lá, o Lula, né? Então, preste muita atenção nisso. Às vezes, e ontem a gente estava conversando com o candidato a Senado, já foi senador, e o pessoal da equipe dele falou o seguinte, isso que você está falando é verdade, porque a gente foi botar o nome dele, ou vez ou outra a gente está pesquisando, e a gente descobriu que tem um monte de gente falando mal. Inclusive, tem um grupo que toda vez que a gente muda um texto no Wikipedia, no Wikipedia, seja como você preferir, esse grupo consegue mudar em menos de horas. Duas, três horas, já muda de novo. É guerra, meu amigo, é digital e está acontecendo, tá? Então, vamos lá. Depois você tem as redes sociais. Então, uma ferramenta de comunicação em massa, o WhatsApp, você tem as redes sociais. E aqui eu faço uma menção para o Pinterest, porque muita gente despreza a plataforma de imagem e que ranqueia muito no Google. Então, você deve considerar essa imagem ou essa ferramenta na sua estratégia. Continuando, nós vamos para o Facebook. Eu quero que vocês prestem muita atenção aqui. O Paulo falou muita coisa sobre o Facebook e eu quero dar mais alguns detalhes para vocês. Campanha agora, Facebook, na parte do tripé da comunicação. O que a gente precisa fazer? Você quer se comunicar com muita gente em pouco tempo, aquela nossa pergunta lá atrás? Então, vamos lá. Campanha de alcance. Tem algum gestor de tráfego aqui? Facebook, Google Ads, alguma coisa assim? Tem alguém? Ninguém? Beleza, não tem problema não. Então, campanha de alcance. Mostrar para o máximo de pessoas a tua mensagem com o menor custo. E a campanha de engajamento. Interação com as publicações, são os curtidas, comentários e compartilhamentos. Ah, mas você disse que você não faz estratégia para a curtida, comentários e compartilhamento. Presta bem atenção no que eu vou te mostrar aqui agora, você vai entender como é que é o jogo. Então, vamos lá. Esse aqui é a abertura da página dentro do Facebook Ads, na parte onde você faz as suas campanhas. Então, você vê que ele tem ali os objetivos de campanha. Tem reconhecimento, tráfego, engajamento, conversão, venda do catálogo e etc. Então, eu falei para vocês que a gente tem engajamento e tem visualização. Olha só, engajamento com a publicação. Então, é assim que vai aparecer para vocês se você vai fazer esse trabalho dentro do Facebook para ampliar o seu trabalho. Então, olha só essa campanha. Deixa eu lembrar isso. Foi essa aqui mesmo. Anotem isso. Partido, e não é um que está falando com a gente. A gente deve ter aí uns 5, 8, não é certo? 8. O desespero para fechar a chapa de mulheres. Ou mulheres. Isso está acontecendo agora. Principalmente partidos que não usam fundo eleitoral e etc. Aí o pessoal falou, poxa, mas como é que a gente vai conquistar mulheres? Como é que a gente vai ver lideranças e etc? Não tem problema não, amigos. Aqui essa campanha. Coisa linda, olha. Essa campanha, veja só. Atual, olha. 23 de fevereiro, 22, 9 de março. Então, a gente fez essa campanha num custo de R$ 44,00 o clique. E nós cadastramos, R$ 44,00, isso. Nós cadastramos mais de 132 mulheres interessadas em saber sobre esse partido e como ser uma liderança e como o que faz para participar desse partido, para ser aí uma candidata. E eles lançaram o desafio para a gente. Falaram, ó, a gente precisa pelo menos de 100. Isso aqui já tem um tempo. Eu já devo estar batendo 250 já. E aí vai fazer duas semanas. Então, olha só. Ah, mas será que todas vão e etc? Aí, meu amigo, o problema é do partido. Eu entreguei o contato. Nome, e-mail, telefone de mais de 100 mulheres interessadas em fazer parte do partido. Com quem vai ficar a bronca agora? Comigo? Entendeu? Agora vem a grande pergunta que é o que a gente sempre fala para os candidatos. O problema, pessoal, nunca é a tecnologia. Você não vai encontrar problema na tecnologia. Ela é muito simples. Você liga uma chave, ela vai entregar. Você liga outra, ela vai fazer. O problema é sempre o candidato. Ele não quer falar. Ele não quer fazer vídeo. Ele não quer sair na rua. Ele não quer fazer enfrentamento. Ele não quer fiscalizar. Ele é cheio de mimimi. Então, a coisa não funciona desse jeito. E aí vem os caras em cima da hora e quer se eleger, faltando seis meses para as eleições. É por isso que esse marketing político, dos marqueteiros, muitos deles estão presos aí, ainda tem essa funcionalidade. Porque vão tudo nessa fantasia. Há de ser, e vocês lembram, o Cabo Daciolo ficou em qual lugar nas eleições de 2018? Também lembra? Quanto o Meirelles gastou em campanha? Quem lembra disso? Mais de 50 milhões. E o Daciolo ficou louco. E as 800 ficou na frente dele, da Marina. Olha só a loucura, meus amigos. Não é dinheiro. Não é dinheiro. É o que Senna falou sobre a construção da liderança, Ikeias e Cleio. Todos somos o mesmo time aqui da inovação política. Mesmo pensamento. Próximo. Olha só que interessante essa campanha aqui. Essa campanha é uma campanha de engajamento. Olha que interessante. Então está lá, uma publicação 31 mil de engajamento. Engajamento é o quê? Curtida, comentário e compartilhamento. É claro que eu boto um link aqui, que eu não sou doido. E você tem que anotar isso aí. Por favor, anote. Toda campanha de engajamento, toda campanha que você for fazer em Facebook, qualquer lugar, você tem que ter um link. Para quê, Nantes? Para você validar o interesse das pessoas. Tá bom? Vamos continuar. Olha esse outro aqui, que é uma campanha pesada, grande, aqui de investimento. Ó, 255 mil reais nos últimos três meses. Tá bom? Então, veja só essa aqui que bonito. Só num criativo. Só numa campanha. Quando eu falo campanha, é um criativo que a gente está fazendo, tá? Então dá só uma olhada nisso aqui. 66 mil cliques no link. Que link é esse? É um link que vai para uma landing page de causa, para um site ou para o WhatsApp, por exemplo. Imagina uma campanha sua. E nessa aqui, por acaso, a gente está com isso aqui, ó. 79 campanhas estamos fazendo. Isso é inteligência. Agora eu te pergunto, sabendo disso aqui, você ainda vai sair na rua jogando folheto no meio da rua, de santinha, etc? Quando é que você vai chegar perto de 66 mil pessoas? Fala para mim. 66 mil pessoas só em um. Tá? Então isso é inteligência. A maioria dos políticos, candidatos e partidos, nem sonha que isso aqui existe. Estão totalmente por pobre. Tá? Faltam. Nós precisamos de muitos gestores de tráfego. E está faltando. O que é um gestor de tráfego? Não é tráfico. Gestor de tráfego. Tráfico é tirar a gente de um lado e levar para o outro. Então, isso aí é o quê? É a gente impulsionar. Essa palavra nem existe. E agora se chama turbinar no Facebook. O TSE ainda está usando a palavra impulsionamento. Ninguém de gestão de tráfego fala em funcionamento. Essa palavra não existe no nosso dialeto. A gente sempre fala em subir campanha. Ah, vamos subir quantas campanhas? Vamos subir três? Vamos subir quatro? A gente só fala isso. Ah, então não existe essa palavra para vir. Então, já é uma referência para você perceber. Ah? Agora, olha só que coisa linda. 10.098 conversas por mensagens iniciadas. 10.000 pessoas começaram uma mensagem. Mandaram uma mensagem na página do Facebook. Está acontecendo isso com alguma página de alguém aqui? Alguém está fazendo alguma coisa semelhante? Ou já viu isso aqui acontecer? Só num post. Tá? 10.000. Vamos outro aqui que é um dos que eu mais gosto. Que é esse aqui, amigo. Esse aqui é o ápice da coisa. Cadastro no Facebook. Mais de 7.800. Pessoas entraram, colocaram nome, e-mail e telefone. E entraram em contato com a gente. Esse aqui é o ápice, pô. 7.000 pessoas cadastrando, querendo informação. Quanto é que vale o show? Entendeu? Estratégia. Maravilha. Continuando, depois nós temos Google. Muito político despreza. E olha só. Para Brasília, nós temos aqui, ó. Eu coloquei a palavra emprego. Aí o cara fala assim, né? Candidato. Mas eu não sei o que falar. O que as pessoas estão procurando em Brasília? Minas? Norte? Sul? Leste? Oeste? Então, faça esse teste. Google Ads. Coloquei a palavra emprego. Olha que coisa linda. Vagas. 10.000 pessoas pesquisando por mês. Aí vem algumas pessoas que falam assim, é. Inclusive, são estratégias antigas que a turma lá do Obama, do Trump faz. Muitas vezes vai brasileiro para lá. Não, que a gente tenha estratégia do Obama, do Trump, disso, daquilo. Quer vender um negócio a peso de ouro. Sai dessa, amigos. Está aqui, ó. No Google. Agora, você tem que entender como é que isso funciona. Está certo? Vamos lá. Continuando. Essa aqui. Saúde mental. Olha lá. 10.000 pessoas pesquisas mensais. Isso aqui no Distrito Federal. Continuando. Aí a gente vai para a segunda parte, que é a conexão. A parte do meio do funil. Por quê? Porque a maioria de candidatos, políticos, partidos, etc. É aquela frenesia. Vamos apostar. Vamos apostar. E fica chicoteando a equipe de comunicação. Vai lá. Aposta, aposta, aposta. O que a gente precisa de curtida, comentário e seguidor. Ok. Curtida, comentário e seguidor para fazer o quê? E mais do que isso. Anota essa pergunta, pessoal. Você vai entortar muito político. A sua base aumentou, diminuiu ou está estagnado? Faça sempre essa pergunta. Aí muitos vão falar assim. A minha base aumentou antes. Por quê? O meu Facebook aumentou. Facebook aumentou? Beleza. Então, para fazer um teste, marca uma reunião aqui. Vamos ver se esse grupo que aumentou, ele vem para a sua reunião. Aí você vai ver que o pessoal vai ficar decepcionado. De novo, cuidado com o zumbi digital. Continuando. Relação com o eleitor, que é baseado no conteúdo. Daí, olha só que interessante. O quanto você acha que o conteúdo nas redes sociais influencia a opinião das pessoas? De novo, pesquisa data Senado 2019. Pode anotar aí. Você vai ver. Outra coisa que vocês quiserem estar seguindo a gente, é YouTube, Inovação Política. Estamos ao vivo aqui agora. E também lá no Instagram, inovação.política. Tá bom? Então, olha só. Três armas para você levar aí para a sua campanha eleitoral. Número 1. Boot Live. Então, estou falando de estratégias e ferramentas para trabalhar essa parte da comunicação. O que é o Boot Live? O Boot Live, você pega e manda convite para seus amigos influentes. Então, por exemplo, Instagram, Facebook, YouTube. Digamos que você tem 10 amigos com 10 mil pessoas inscritas em cada um deles. Então, você montou ali uma rede com 30 pessoas que você mandou o convite. Se elas têm 10 mil cada uma de inscritos, então você está montando uma rede de 300 mil pessoas. Correto? Beleza. E aí, o que acontece? Você vem e o Boot Live, você pega o seu celular, liga para fazer uma live. Essa live vai aparecer nas 30 contas dos seus amigos e vai notificar as 300 mil pessoas. É a ferramenta, é o aplicativo mais poderoso para essas eleições hoje, quem quiser usar. Ah, quero saber dessa plataforma, me mostre e tal. Entra aí no Instagram, manda um direct para a gente, a gente vai marcar uma reunião e vai mostrar isso ao vivo para você. Por exemplo, toda terça-feira, a gente usa essa plataforma lá nas três redes sociais nossas e outras redes de parceiros. Por exemplo, o Senna é um parceiro meu. Tem mais de 12 mil pessoas no Instagram dele. Tem Raí, tem Cleito, tem outros. Então, a gente pega, pode juntar todo mundo junto, liga uma live, está uma live, está saindo, está todo mundo. Continuando, alguns exemplos. Olha aí, vem para o streaming. Duas semanas de campanha, 500 redes sociais conectadas, 90 milhões de impactos. 90 milhões de pessoas que receberam a notificação. O Lano está fazendo um vídeo agora, está ao vivo agora, está fazendo uma live agora. Tá? Bem legal. 350 mil interações. O que é interação? Curtida, comentário e compartilhamento. Seguindo, Ministério da Defesa. Duas semanas, 180 redes sociais, 3 milhões de interações, 43 milhões de impactos. Intersocial, dois meses, 1.200 redes sociais, 60 milhões de impactos. Pacto Global, da ONU. A ONU usa o aplicativo também. Quatro semanas, 128 redes sociais, 7 milhões de impactos. Orquestra Sinfônica, 15 dias, 1 milhão de impactos, 15 redes sociais. Olha só, essa aqui de uma igreja. Isso é bem interessante, que vocês podem usar isso. Como se fosse o seu trabalho de pré-campanha. 21 milhões de pessoas alcançadas. Sem funcionamento, sem pegadinha, sem nada. Só no aplicativo. Não sei nem se alguém já viu esses números no Facebook aqui. Mas acontece. O próximo é o Mobizap. Onde você tem uma ferramenta. Onde você pode fazer a conexão. É um call center no WhatsApp. E aí muita gente começa a perguntar assim. Opa, isso aí é chipeira? Isso aí tem a ver com a CPI da fake news? Você manda mensagens? Faz spam? Não, tem nada a ver com spam. Essa plataforma aqui, ela é baseada em opt-in. O que é opt-in? Pessoas que cadastram de livro espontâneo em vontade. Se cadastrar um milhão de pessoas, eu posso mandar um milhão de envios. Por quê? Porque foram para pessoas cadastrar dentro da lei, da regra, da LGTB, né? Lei Geral de Proteção de Dados, TSE e tudo mais. Então isso aqui não tem problema. Vai passar tranquilo. Você pode ver lá no artigo 36A da lei eleitoral, da lei 9.054, se eu não me engano. 1.504, barra 97. Isso. E também na 97G, artigo 97GH, lá você tem também. Então você tem gestão de recados, histórico de atendimento, criação de seguimentos e muito mais. E aí está aí a plataforma, o painel administrativo. Não é para ser usado em WhatsApp, é para ser usado realmente no seu computador, no seu PC, tá? E olha só que interessante. Tem lá a agenda de contatos, tem o histórico de atendimento, bem bonito aí, né? Tem o mural de recados, você tem aí a parte de atendimento automático e a parte de atendimento humano, né? Você pode botar quantos operadores você quiser. E aí dentro do painel administrativo você tem o histórico do dia, né? Protocolo do dia, recados recebidos, classe social, faixa etária, classe social, já falei. Aí você tem contatos enriquecidos, índice de contatos. Estou certo? Estou. Menus mais acessados, aniversariantes, top operadores e muito mais. Então está aí uma plataforma. Porque, amigos, pensa só comigo. Seis meses de novo para as eleições. Eu fico martelando para a pessoa ver se cai a ficha. Você vai vir candidato a deputado estadual, por exemplo. Você vai precisar aí de 15 a 25, 35, 40 mil votos. Vamos lá. Para você chegar nesse número, digamos assim, enxugar, você vai precisar impactar pelo menos umas 80 mil, dependendo. Aí eu te pergunto, em seis meses, como é que você impacta 80 mil pessoas? Fala para mim, qual é a sua estratégia? Qual é a carta na manga que você tem? Entendeu? Então essa é a grande sacada. Tem que visualizar isso. Bem, finalizando, nós temos o Polis, aplicativo que o Clayton falou também, de gestão de lideranças e pessoas, que vai mostrar a base, o quanto que você tem realmente de pessoas na sua votação, de pessoas que vão votar em você, pessoas que estão com você. Então o Polis é muito simples. É um link que você vai mandar para as lideranças. Isso aqui não tem nada a ver com aquela liderança comprada. Aquela pilantragem não entra aqui, porque aqui tem um outro detalhe, que foi o que aconteceu. Um prefeito entrou em contato com a gente para fazer uma campanha. Não, eu sou liderança, eu tenho todo mundo, para todo mundo é legítimo. Falei, olha, esse aplicativo ele mostra se você é realmente isso que você está falando. É isso mesmo? É. Então está aqui, distribui os links, etc. Veio a campanha, precisava de 20 mil votos, não teve 4 mil. E cadastrou mais de 45 mil pessoas. Ah, mas o que aconteceu? Eu sei o que aconteceu. Liderança de papel, você pagou eles. Você mentiu. Entendeu? Você quis comprar o amor dessa pessoa. Lembra a mensagem que eu mostrei lá atrás, a matéria? Ah, recebi dinheiro de dois candidatos, não votei nenhum. O povo está fazendo isso. E os bestas continuam comprando votos, continuam fazendo assistencialismo. Continuando. Então olha só que interessante. Ele cadastra pessoas em três níveis do relacionamento humano. Família, amigos e conhecidos. Então tem vários detalhes aqui, mas é uma ferramenta simples para quê? Para medir realmente quantas pessoas estão envolvidas nessa campanha. Então está aqui como é que mostra a face das pessoas, os cadastros, tá? E daí a gente vem para o seguinte, olha só que legal. Isso aqui é um print de uma tela para uma campanha de deputado de hospital vitoriosa. Toda feita no polis. Ah? Então é isso. Continuando. Finalizando, nós temos então, Multilive, Mobizap e polis. Que são as três ferramentas que você pode usar na parte de comunicação. Mais os anúncios, Google Ads e Facebook Ads. E aí a gente vem para o final, que é a conversão. Eleitor validado com interesse de votar. Como é que eu merço isso? Aderência de pessoas para bater a média de votos no tempo que falta para a eleição. Isso vai me dar controle. Se eu tiro essas pessoas de rede social e controlo elas. Por quê? O que você fala de tirar as pessoas? Amigo, a qualquer hora alguém pode puxar o fio do teu Facebook e já era. Aí você já postou todas as suas figurinhas no Facebook. E aí? Como é que vai ser? E no Twitter, se for a mesma coisa? E agora nessa política do cancelamento? Vocês viram ali, por exemplo, o Monarque, né? O deputado falou lá do tal do partido e ele também falou. Mas só respingou para um lado. O cara está amaldiçoado na internet. Ele não pode abrir canal no YouTube. Você já viu um negócio desse? Não pode abrir canal mais no YouTube. Então, como é que faz? A monetização dele estava toda lá. Está vendo como é que é? Continuando. E aí o chefe fala o seguinte. Tá bom, mas cadê o funil? Mostra esse funil aí para a gente ver. Tirem foto. Prestem bem atenção no que a gente vai mostrar. Você vai levar isso para você. Você vai colocar em prática. Eu vou dar um mapa para você agora. Tá bom? Então, eu vou dar um mapa. Estamos sinalizando. Vamos lá. Funil. Você está fazendo suas reuniões. E aí, o que acontece? Ora, cadastrar no Mobizar. Você pode cadastrar via QR Code ou as lideranças no Polis. Então, aqui. Isso aqui é uma reunião. Estou fazendo uma campanha. Pessoal, clica aqui, QR Code. Aponta para cá. Cadastra aqui. Pronto. Aí, eles já vão direto para uma chamada no WhatsApp. Eles podem ir para uma lente page. Olha o funil funcionando. Isso aqui, eu já começo a medir quem da reunião teve interesse em continuar querendo saber quem eu sou e querer multiplicar o meu trabalho. Ah, mas ninguém cadastrou. O povo não gostou. Foi um saco. Beleza. Sabe o que significa? Que você não é interessante. Entendeu? Então, as pessoas não querem saber. Ai, meu Deus. O que eu vou fazer? Vai ter que melhorar. Vai ter que trabalhar demandas sociais. Vai ter que trabalhar sua liderança. É assim que funciona a vida. Beleza? Como? Mudar o desenho da campanha. Exatamente. Que é o que o meu amigo Senna faz muito com a gente. A gente trabalha em parceria. Beleza. Continuando. Aí, eu vou para isso aqui. Opa. Então, eu estou cadastrando pessoas no WhatsApp e no Polis. Mas, aí, eu faço uma conexão que é enfiar pessoas no meu WhatsApp que eu estou cadastrando e vice-versa, mostrando redes sociais. Por exemplo, pessoal, olha só. A gente fez um post agora. Estamos falando alguma coisa no Instagram, no Facebook, etc. Então, comunicação semanal segmentada. Para quê? Para validar o interesse dos eleitores. O que é o funil, pessoal? Lá embaixo, na parte da conversão, a gente falou, as pessoas, quanto mais elas participarem e continuarem no funil ou em contato com você, significa que elas estão tendo interesse, querem continuar. É isso que tem que acontecer. Eu vou mostrar um negócio bem incrível para você daqui a pouco que está acontecendo com alguns políticos. Prestem bem atenção. Depois, Anderson, eu quero amplificar, eu quero bombar essa rede, eu quero fazer a coisa acontecer. Maravilha. Facebook Ads e Google Ads. Então, eu vou impulsionar minhas redes. Nota bem o que eu estou fazendo. Lá no YouTube, Facebook, Instagram. E aí, no Pinterest, eu também consigo fazer. E aí, eu impulsiono isso com os meus links para o WhatsApp, por exemplo. Então, eu estou voltando. Olha só. Como é que eu vou conectando as pessoas? Eu estou fazendo isso o tempo inteiro. Pessoal, não tem nada a ver com aquela política de... Vamos postar e rezar para ter curtidas, comentários e compartilhamentos. Ou então, aquela coisa louca que tem alguns fazendo aí de agenda de post. Ah, tem as agendas de 365 dias. Oh, hoje é dia das mulheres, temos que falar delas. Oh, amanhã é dia da árvore, temos que falar dele. Opa, agora é dia do patch. Mas que loucura. Que loucura isso. Tem que estar falando dentro da sua demanda, do seu projeto. Você vai fazer agenda de post. Aí, acontece o que aconteceu. Um dos municípios aí do Brasil, saiu até, né, fantástico, né? Pernambuco. Oito, cinco candidatos, todos falando a mesma coisa. Colorido, com o mesmo texto. Mas que maravilha. Que autenticidade isso, né? Entendeu? Cuidado com essas agendas de post, etc. Você tem que trabalhar dentro do teu contexto. Veja, por exemplo, a questão do Gabriel Monteiro. Está trabalhando lá a fiscalização. Aprendeu dois agora, né? Foi, tem três tops agora do Twitter ontem. Então, continuando. Aí você vem para o site. Você pode construir as lentes de pês de causa e o post no blog. E pode voltar de novo. Ou, na verdade, voltar não. Você pode impulsionar. Então, você está aqui, ó. Você pode fazer Google e Facebook impulsionando para lentes de pês de post do blog. Posso fazer isso? Pode e deve. Isso é maravilhoso. Caramba, Anderson. Não estou entendendo nada. Eu sei. Porque isso você precisa de um gestor de tráfego e alguém que sabe fazer desenho de funil. Que é o que a gente está aqui levando essa mensagem em Brasil e no exterior mostrando isso para as pessoas, tá? E aí, na sequência, você tem isso aqui, ó. Uma vez que você está no seu site, as pessoas estão chegando no seu site, você, no post, você pode captar e-mail delas e também o WhatsApp dela. Mas, Anderson, fala sério. Esse negócio funciona mesmo. Isso está certo. Eu não vi isso em lugar nenhum. Eu sei que você nunca viu isso por aí. Alguns podem até ter visto. E olha só. Cadastrar e-mail e cadastrar o WhatsApp. Será mesmo? Olha isso aqui, amigo. Acontecendo agora, ó. Você acha que o povo é desse? Olha isso aí. Sabe quem é esse cara? Alguém que conhece? Nicolas? Admina? Olha o que está acontecendo. Os políticos desse maip, dessa magnitude, estão descobrindo uma coisa, que é assim, ó. Número 1. Vocês estão sabendo que está havendo uma questão aonde a justiça quer tirar a monetização dos canais. Você sabia que você, um político de 2, 4, 5 milhões, você ganha de seguidores, você está faturando no YouTube 50, 80 mil reais? Você sabia disso? É um bom dinheiro. E eles vão trabalhando a política para quê? Monetização. Ideologia é muito bom para fazer crescer. Entendeu? Mas a lei está aí. Acontecendo a lei e for proibida a monetização, o que a gente vai fazer? Opa! Já vamos, então, preparar o nosso caminho. É isso aqui, ó. Descubra todas as armas da esquerda, não sei o quê. Aqui, no caso, é da esquerda. Pode ser direito, pode ser centro. A gente aqui, de novo, não temos ideologia política partidária. Mas eu estou pegando um caso aqui. E olha lá. Quero reservar a minha vaga. Já está criando o próprio movimento dele, o próprio mundinho dele. Para quê? Já se preparar, amigos. Poucos políticos estão tendo essa visão. Pouquinhos. E aí nós vamos para cá. Coloquei o e-mail. Olha que coisa linda. Olha para onde eu vou. Será mesmo que a gente está falando alguma besteira aqui para vocês? Olha só. Sua inscrição ainda não está garantida. Toque aqui para entrar no grupo de WhatsApp. Quando o aplicativo abrir, toque entrar no grupo etc. Olha o que ele está fazendo. Por quê? Mas por que o WhatsApp? 79% do Brasil está procurando informação lá. 98% do Brasil está acessando pelo celular e internet. Tem que estar aí. Entendeu? Continuando. Cliquei no botão do WhatsApp. Para onde eu vou, Anderson? Para cá, olha. Redirecionamento. Você está sendo redirecionado para o grupo. Olha lá para onde vai. Olha meu grupo lá. 39%. Já estou no grupo 39. Depois você faz um teste aqui. Entra aqui de novo para você ver em qual grupo está. Mas antes, que estratégia é essa? O que é isso? O que ele está fazendo? Anote o nome dessa estratégia. Você vai ver muito falar na internet e no YouTube. Lançamento Meteórico. Ele está fazendo isso aqui. Está aplicando aqui. É uma estratégia de marketing digital e que alguns políticos agora estão acordando para não ficar sofrendo em época de eleição, em construção e aprender a trabalhar de fato com marketing digital. Continuando. Então, uma vez que eu estou cadastrando e-mail e WhatsApp, aí eu vou para redes sociais e aí eu posso trabalhar com o meu multi-live. Lembra? Lives, programa semanal e evento. Amigo, abuse das lives. Faça seus programas e tal. Aqui, a gente está fazendo uma live aqui agora no YouTube. Está ao vivo. O pessoal está lá assistindo. Depois, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou picotar esses vídeos em temas de um minuto, dois minutos. Vamos fazer short. Vamos jogar no Instagram e a bomba toda e o negócio vai crescendo. É inevitável. É uma bola de neve. Vai embora. Aí tem muita gente que fala assim para mim. Se vocês entrarem aí no Instagram agora, devem ver aí 10 mil, 11 mil pessoas. Pô, mas é pouco, né? Mas você não sabe o que eu estou investindo em tráfego. Você não sabe quantas pessoas eu cadastro por dia. Estou fazendo uma campanha de impulsionamento, por exemplo. A gente vai ter que aumentar o time. A gente não está conseguindo mais atender tanto de gente que está querendo impulsionamento para o político. Então, não fica abismando curtido e comentário. Não, você nem sabe o que está acontecendo na base aqui atrás. A gente se pressiona muito. Oh, 100 mil, 300 mil, 400 mil. Ok. Mas e por trás? O que você está fazendo? E, por exemplo, a gente está fazendo duas campanhas. A campanha que a gente está fazendo para o partido agora não tem post, amigos. Não tem post, não tem nada. Campanha direta, tráfego direto. A pessoa tem que entrar e cadastrar. Pronto, acabou. Não tem Instagram, não tem página. E funcionou. Mais de 130 pessoas cadastradas. Olha aí. Ah, então eu tenho que postar? Não. Quem foi que disse que tem que postar? Ah, onde você está formando heresia nesse negócio da política? Ah, é? Entra no YouTube, então, e vai pesquisar como fazer campanha sem aparecer, por exemplo. Não é campanha política, não é campanha de inverno. É a mesma estratégia que muitos políticos estão usando. Continuando, então, aí a gente vai de novo da Multilive, eu levo pessoas para cadastrar no Facebook, levo elas para a internet, para o meu site, para a minha linha de page e levo elas para marcar eventos. Pessoal, daqui a uma semana nós vamos nos encontrar lá debaixo da árvore XYZ e eu vou encontrar vocês ali, chamando seus amigos e etc. E a nossa campanha está começando e é isso que nós vamos fazer. Está aí, o trabalho difundiu. completo. Finalizando, falei que a gente ia chegar no tempo certinho. Olha só que coisa interessante. Fizemos essa página para um partido. Aqui, cases, né? Essa PA, será mesmo? Será que faz? Será que acontece? Então, vamos ver aqui, ó. O partido chegou para a gente faltando sete, oito dias. Preciso fazer uma página rápida para os afiliados e tudo mais. Desfiliados. Ok, não tem problema. Em dois dias nós montamos toda essa estrutura. Fizemos o site, evento de filiação, já me filiei, quero me filiar. Um vídeo do deputado direcionando as pessoas para o cadastro do e-mail. Daí, olha só que bonito, deseja cadastrar mais alguém, as pessoas cadastravam outras pessoas. Muito legal. E daí, opa, opa, olha só que coisa linda. Então, nós temos ali, ó, disparo de e-mail, já sou filiado, quero me filiar. E aí, ó, todas as regras que a gente colocou e os números, e-mails abertos, porcentagem de zero. Isso é que é campanha inteligente, amigo. Não é ficar postando e ficar rezando por curtir de comentário, alcance, visualização, não. Uma pergunta, não sei se alguém já parou para pensar. Você fez uma postagem e deu 10 mil de alcance. Faça essa pergunta para você. Quantos desses 10 mil de alcance aderiram ao meu projeto? Já fizeram essa pergunta? Faça sempre essa pergunta. Não, mas eu tenho um milhão de alcance. Pô, mas que bonito. Quantas pessoas aderiram ao seu projeto? Ninguém fala isso. Pergunta lá para o teu deputado, se ele sabe disso, senador, governo, prefeito, vereador. Tem tanta coisa para a gente mostrar em cena. Vamos lá para frente. Olha que coisa linda esse e-mail marketing, essa sequência. Toda do piloto automático. A pessoa fez o cadastro, cai aqui. Abriu esse e-mail, vem para o próximo. Não abriu esse aqui, recebe uma outra mensagem para abrir. Abriu para cá, vem descendo na sequência. Tudo no piloto automático. Tem ferramenta para tudo, gente. De novo, o problema não é tecnologia. O problema é candidato. Argumento fraco e tudo mais. Pois é. Continuando, olha que coisa linda isso aqui, o relatório que a gente fez. Cadastro por indicação, cadastro novos feitos, cadastro que vieram do link, cadastros realizados depois de enviar a lista, cruzamento de base importada com cadastro, inscritos no push de notificação, isso aqui é de site, pessoas novas captadas, preenchimento, querem me filiar, preenchimento, sou filiado. E olha os números aqui do lado, olha os contatos todos aqui. Como é que isso aqui vai dar errado, gente? Não tem como. E você quer sair na rua entregando santinho, tu acha que vai ter votação? Uma regra aqui, lá em 2020, nossos candidatos, que precisavam de mil a mil e quinhentos votos, a gente lançou a regra. Não é para distribuir santinho. Não pega santinho. Não faz santinho. Mas Anderson, você é louco? Sou louco não. A gente sabe o que a gente está fazendo. Sabe por que você vai fazer santinho? Porque quem já vai voltar já está macumunado com o seu. Não precisa fazer santinho. Só trabalha dentro do seu grupo. Não é o santinho que vai te elever. Não tem isso. Ah, mas eu quero teimar. Quer teimar? Aí eu peguei e falei o seguinte. Estava lá em Patos de Minas, Minas, e aquela feira gigantesca. Aí eu peguei, o meu celular está gravado. Isso no Instagram, vocês podem ver. Botei aqui num pau de céu e saí no meio da feira. Oi, pessoal, tudo bem? Olha só, eu vi que tem um monte de candidato e tem gente, não sei nem se é candidato ou se é a palma das lideranças que estão distribuindo folheiros por aqui, né? Então, vamos lá. Aí eu peguei e saí perguntando. Fulano, você recebeu aqui alguma coisa, Santinho? Não, eu recebi. Legal. Você mudou seu voto ou você vai votar nessa pessoa? Não, não conheço, não sei quem é e eu já tenho candidato. Todo mundo falando coisas parecidas. Ou seja, dinheiro jogado fora. Por que que isso acontece? Falta de estratégia. Não tem estratégia. É só aquela velha política canseira de sempre, né? Vou ter que arrumar dinheiro. A gente conversou com um candidato, o pessoal já comprou dois carros com a campanha. O que que é isso, meu amigo? Lá no Maranhão, campanha para vereador. Meu primo estava falando. Anderson, o candidato aqui alugou 30 Hilux e botou mais meio milhão de reais no último mês e quebrou a cara. A gente mora de felicidade quando isso acontece. E a gente gosta de divulgar com força isso. Para quê? Para ficar comprovado a imundície desse pessoal. Entendeu? Tem que quebrar a cara mesmo. Tem. Porque tem que mudar, pessoal. E o nosso, quando a gente fala de inovação, é isso. Lá no FITO, por exemplo, assistencialista. Vocês viram que a gente elegeu muita gente. Muitos desses não olham mais na nossa cara. Por quê? Já estão tudo envolvido com assistencialismo. Estou sabendo no interior do Piauí, dois vereadores, a luz foi cortada. Por que a luz foi cortada? Dando dinheiro para o povo no meio da rua. Que vagabundade. Ah, mas você fala isso e não pode. Falo. Falo e falo na cara. Agora a gente vai começar um processo nosso aqui dentro, pesado, que é da Multilive, usando a Multilive da seguinte forma. Nós vamos fazer lives com esses vereadores lá no interiorzão, entendeu? Entrevistando eles e aonde eles vão contar os podes dos prefeitos e tudo mais. E nós vamos dar suporte jurídico e tal. E tem candidato nosso, tem vereador nosso sendo ameaçado de morte, entendeu? Porque está fiscalizando, está querendo saber cadê o dinheiro e o povo não está querendo. As prefeituras, tudo macumunado, os vereadores, tudo ali, na sua basezinha, recebendo mesada de bicheiro. O que é que está aqui? Cadê o mequete? Saiu. Ah, está ali. Hein, mequete? Mesada, né? É... O que mais? Tanta coisa. Mas vamos em frente. Olha aí o que aconteceu. Recebemos os 5.700 e-mails, enviamos 5.000, abriram 2009, 35%, clicaram 701 e cadastraram 402. Olha o funil aí, olha. Esse é o funil. Nossa, de 5.402? Está vendo? Não, mas eu tenho base. Ah, você tem base? Prova a tua base aqui para mim, olha. Aqui, para cá, o que aconteceu com a base? Voou? Né? Vamos continuando. Aí fizemos aí links, né? No Facebook. E daí, mesma coisa. Cliques na live do Facebook, 3.155. Olha só. Cadastro a 190, não filiado 377, filiado 52. Fizemos ainda a campanha, Facebook Ads e Instagram. Aí, essa montanha que você está vendo foi o dia do evento. E aqui, mais números do Google Analytics. Finalizando, nós fizemos aí essa campanha do Pino e Valério, com o nosso amigo Sena, Sena, ó, eu ia falar seu nome. O Arlen Sena, né? Que foi o estrategista dessa campanha toda do estado de Manaus. E a gente dava esse suporte digital para ele aí. Então, o vereador, 2016, com 8.348 votos. Eleito senador com 8.334 mil votos. Beleza. Aí, nós temos aí o Miqués, que faz parte do nosso time. Trabalha lá com o Gabriel Monteiro, né? E lembre-se, Gabriel Monteiro, em 2020, ele tinha 2 milhões e meio de pessoas mais ou menos no YouTube. Mas olha a votação dele. Aí, eu te pergunto, ué, cadê os outros? Podia ter pelo menos 100 mil aqui. Não funciona assim, amigos. Não funciona assim. Tem muita gente fora. Por isso, você tem que fazer campanhas também segmentadas nesse contexto aqui. Entendeu? Fica aí o aviso. E, para finalizar, Anderson, e tipo pré-campanha antes? Porque você falou que você já faz campanha há três anos. Sim. Olha só que coisa legal isso aqui, ó. Artigo 36, sabe? Não configura propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolva pedido explícito de voto. A menção, a pretensa candidatura, sou pré-candidato, e a exaltação das qualidades pessoais. Na minha gestão, ali, eu aumentei em 35% na administração, eu fiz crescer isso, eu fiz aquilo, e etc. Agora, olha só isso aqui. Isso aqui é uma campanha para um advogado, estava passando aí alguns perrengues, e a gente pegou e fez essa campanha para ele. De uma tese jurídica. Quem é advogado aqui, depois se quiser falar sobre isso, vai ser legal. Em dois meses, nós vendemos um milhão e trinta e nove mil reais para ele, com esse valorzinho ali, dois mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais. Em oito meses, nós vendemos cinco milhões de reais, com dez mil reais de anúncio no Facebook. Dez mil reais de anúncio no Facebook, com a ligação direta, sem páginas, sem post, sem nada disso aí que vocês ouvem falar. Tá? Funciona? Próximo. Esse aqui, dois médicos, biomedicina, nós cadastramos vinte e três mil pessoas em quarenta e cinco dias. Vendemos setecentos mil reais em uma semana. Mas, mas isso aí, o que isso tem a ver com política? Tudo! Porque eu vou construindo uma base, mediante a meu trabalho, lembra lá atrás que eu falei dos grupos? Família, trabalho, religião e projeto. Projetor. Estou mostrando para você aí agora. Vinte e três mil pessoas cadastradas em quarenta e cinco dias. Tá? Continuando. E aí, a gente fez esse, que era o pessoal da construção civil, montamos esse site, estava precisando levantar um caixa em um mês. E aí, a gente fez essa campanha no Google. Aqui o Google, a gente mostrou algumas imagens aqui, tá aí as imagens que foram colocadas nos sites daqui de Brasília. E aí, tá aí as imagens que vocês estão vendo, anúncios no Facebook. Veja, não tem postagem, tem calendário de postagem, tem nada disso. Nada de agenda de post, essa canseira. direto. Você quer ligar a chave de gente entrando com força, esse aqui é o segredo. Não tem outro. Ou se você for uma celebridade. Mas aí fica uma pergunta, né? Como é que você sabe se você é uma influência digital? Você tem essa regra na mão? A maioria não sabe, né? Todos eles que começaram, ninguém sabe também. Bem, continuando, tem o Instagram, e aí, olha que coisa linda, a gente adora esse tipo de gráfico. Olha a montanha. Isso aqui é o prático, é o povo entrando. Veja que para trás, zero, não tinha nada. E aí, aconteceu isso aqui, funil de vendas agora. Visitantes, 5 mil leads, 136 pessoas entraram em contato, foi para a análise 73 e vendas 6. Poxa, Anderson, sei, você disse que precisava de um milhão de reais em um mês. Não foi fraco, não? Foi não, a gente vendeu 600 mil reais em nove dias. Então, é isso, nosso trabalho. A gente sabe esse contexto da internet de trás para frente. E o problema nosso nunca foi tecnologia, sempre é candidato, sempre é argumento. Por isso que o Senna está aí para falar. Bem, amigos, continuando, está aí os nossos contatos. Você pode tirar uma foto e levar. Não tem QR Code hoje. E aí, você pode entrar em contato com a gente, na Inovação Política, lá no Instagram, e Inovação Política, também no YouTube. Foi um prazer participar com vocês hoje. Nós vamos abrir para as perguntas, eu não sei como é que está aí. Amiga Morgana, tem um amigo ali que quer já fazer uma pergunta. Meu amigo Cleiton também. Fique à vontade, eu vou deixar gravado aqui. E eu ainda estou com 38 segundos. Tá. Alguém me leva o microfone aqui para perguntar. pessoal, quem quiser fazer pergunta, é só levantar a mão que a gente leva o microfone ali. Bem tranquilo. Na verdade, não é uma pergunta para a pessoal audiência que está junto. Eu queria só que você deixasse ou que ficasse claro para a audiência o seguinte. Quando a gente fala muito aqui em conexão, principalmente naquela parte de filhos de vós, as cabeças das pessoas se remetem direto às redes sociais e não é isso. Essa conexão, ela é relacionamento primeiro com o eleitor ou com o cidadão. Não está ligado diretamente ao processo de Estado. E outra que lá fora, o pessoal me abordou bastante e perguntou, cara, o que eu faço para ter um perfil com muito seguidor? Se essa é a realidade, não é. Então esquece, você não vai conseguir isso. Gente, nós fizemos uma campanha em 2018 para deputados estritais aqui em Brasília que é um lugar relativamente difícil para se ganhar uma eleição e a gente não usou a rede social do candidato. Nem site, nem nada. Simplesmente porque ele não era o candidato que tinha o apetite da rede social. Então o que a gente fez? Não vamos perder tempo com isso. Colocamos no orgânico lá o que veio o realzinho e a gente fez a campanha de campo embaixo da rede social. a rede social não é condição. Enquanto as pessoas ele terminou a rede social. Pode passar por cena aqui, por favor. Então assim, amigos, veja só. Mas você está falando de tecnologia, sim, a tecnologia usada foi o Pobis. A gente trouxe as lideranças e falamos, vai lá, faz os cadastros da pessoa, organiza isso com ele aqui. Então assim, pessoal, você vê, a gente vai trabalhando dentro das dificuldades e dentro das facilidades. Por exemplo, sou candidato, não tenho muita postagem do seu que, eu estou precisando levar minha mensagem muito rapidamente. Eu vou ligar a campanha de engajamento e vou ligar a campanha de alcance. Com links, é claro. Para quê? Para trazer gente para o cadastro. Vai lá, senhor. É importante frisar que quanto se tem milhões para fazer campanha, e esse não é o perfil do trabalho da inovação política, acho que todos os colegas que palestraram deixaram essa mensagem só para a gente ratificar, que é o último colega do grupo que está palestrando, que fazer uma campanha quando se tem milhões é muito fácil, mas fazer uma campanha de senador onde o custo de voto foi 70 centavos, aí realmente a gente coloca todos os princípios da tecnicidade, a gente coloca esses princípios dentro da perspectiva e de um planejamento muito bem feito. E, além do mais, não é o número de seguidores, não passa nem perto que vai definir o número do voto, porque o senador terminou com 15 mil pessoas no Facebook e 6 mil... 6 mil? Não, não é? Instagram. Então, 6 mil no Instagram fez 800 votos, não tem nenhuma correlação, né? E fez 800 mil votos com esse número de seguidores nas redes sociais. O que que acontece? fica muito... Muitos candidatos que vão aí começar o desenho de campanha, o candidato ele já começa ali praticamente com a derrota nas costas, porque ele vai comprar seguidor, porque ele vai comprar liderança, né? Eu falei na minha colega espanhola que o nosso trabalho é eliminar o atravessador do voto, eu acho que está mais que ratificado aqui na palestra do Anderson, e que desenvolver um trabalho de campanha eleitoral onde a gente tem como meta ter no máximo um terço de custo de uma campanha tradicional com 5 vezes mais em relação à eficiência estratégica. Bem, pessoal, não sei se tem mais. Sim, tem mais. Sim, pode falar, fica à vontade. Mas estamos atrasados? Não, tem um tempinho ainda, não tem problema. Vou levantar. Primeiro, parabéns pelo painel, Anderson, excepcional, prendeu muita atenção do pessoal, tenho certeza disso. A minha pergunta vem mais no sentido de política pública, né? Você falou muito na questão do custo, né? O próprio Senna, que tem um cumprimento também, falou também nesse sentido, né? Eu queria saber se há uma correlação ou existe alguma forma de implementar isso como uma política pública, no sentido de fomento a isso, né? Para reduzir muito o custo de campanha, a gente fala muito na questão, principalmente agora da invoga, né? A discussão do volume de fundo público. Exato. Eu queria saber um pouquinho das suas considerações. do seu nome mesmo? Cássio. Viu, Cássio? Perfeitamente já está acontecendo, né? Então, por exemplo, o partido que a gente está fazendo aí esse trabalho não foi confuso. Foi uma ajuda das pessoas ali que estão fazendo. 132 mulheres querendo se filiar, conhecer o projeto e ser uma candidata do partido. Entendeu? Com menos de mil reais. E, só para complementar, Cássio, quando você faz esse trabalho voltado a se estabelecer como uma liderança política nas redes sociais, o que a gente tem experimentado lá com o Gabriel é as pessoas querendo participar ativamente da sua campanha, se voluntariando para participar. Chega um momento que você não precisa nem convidá-las. Elas querem ser voluntárias na sua campanha e, inclusive, passam o ano dando dinheiro para o candidato. Porque, assim, o Facebook tem um botão lá apoiador da página. E o Gabriel, por exemplo, tem pessoas que têm uma assinatura de cartão de crédito que dão o dinheiro pelo trabalho dele. Que é o dinheiro que ele utiliza no resgate dos cães que ele faz. Se não adianta resgatar o cão e não tem para onde levar. Então, ele tem que... Ele direciona esse dinheiro para os homens com cuidados de animais ou alguma família que ele ajuda na rua e tal. Enfim, então, quando você estabelece essa posição de eu sou um político que tem uma causa, as pessoas aderem a essa causa de maneira voluntária e participam da sua campanha e elas se tornam propagadoras disso sem que você precise ativá-las. A ativação delas vem de dentro. Ela opta por ser a sua apoiadora. Olha só o que significa liderança. a questão do embate com o coronel. O que aconteceu no telefone lá da polícia? Fala aí para eles. Quando tentaram expulsar o Gabriel ou o Gabriel Monteiro da polícia antes mesmo de ele ser candidato, as pessoas começaram a ligar para o 90 o número de emergência da polícia militar e reclamar. Falar, cara, agora que a gente tem um policial que dá orgulho para a gente que mostra que está querendo combater o sistema e que vocês estão querendo excluir o cara. E não é um portal para esse tipo de comunicação, mas o incômodo foi tanto que a polícia militar, a instituição policial militar se posicionou no Twitter sobre a questão do Gabriel Monteiro porque a pressão pública estava muito grande contra ela. E assim, cara, era um caso relativamente corriqueiro que é de indisciplina que foi a alegação da polícia. Esse tipo de coisa acontece o tempo todo num ambiente militar, numa instituição militar. e nenhum órgão militar se posiciona porque a gente está querendo excluir um soldado por indisciplina. Mas a repercussão dele era tão forte que a instituição foi obrigada a se manifestar. Então, assim, quando você é liderança, as pessoas aderem e te defendem. Elas lutam por você. O Gabriel foi num evento de rap, o MC que estava lá cantando tentou acabar com o evento enquanto ele não saísse. aconteceu o contrário. A juventude que estava ali começou a vaiar o cara, atacaram o Instagram do cantor, começou a chover denúncia por questão de apologia, droga, isso aqui o outro e derrubaram as redes sociais do cantor que se voltou contra o vereador. Então, assim, outro exemplo foi quando houve uma representação na Comissão de Ética da Câmara e a representação não iniciou nenhum processo de cassação. Mas as pessoas começaram a ir no gabinete me procurar e falaram assim, cara, como que vai ser essa votação que eu quero estar aqui fazendo pressão para os vereadores não cassarem o mandato? Nem existia um processo de cassação ainda. Entendeu? Então, esse efeito de liderança ele é muito importante e você vê isso com o Bolsonaro, você vê isso com o Lula, quando você assume uma postura de liderança você consegue mobilizar o Márcio de maneira voluntária para o seu projeto e isso facilita muito a sua vida. E aí vem um grande nó de novo na cabeça dos candidatos. Mas como é que eu faço para ser essa liderança? Como é que faz para eu ter os meus seguidores e ser essa potência? Amigo, experimenta sair na rua e começar a fiscalizar as finanças públicas do teu município. Alguns não podem fazer e já falaram isso para a gente porque falaram assim eu não posso fazer isso porque minha mãe está no carro, meu marido está no outro, a minha filha está no outro. No México, política, não faz isso. Você está todo amarrado. Só trabalha nesse setor quem está com a vida tranquila. Ou aquele que gosta de fazer pilantragem vai enrolando, enrolando, não tem outro caminho. A cara tapa para bater para você ver, você vai crescer, mano. É o que o povo gosta, é o que o povo quer. É como Miquelias fala. Como é que é? Miquelias? É porrada. a internet que é tiro, porrada e bomba ou bunda de fora. A gente é político, a gente não pode botar bunda de fora. E assim, cara, político perde voto para gatinho na internet. As pessoas querem esse conteúdo fast food. Então, se você é muito técnico, também é ruim. Fiscaliza a finança, mas mostra a dor da população. Entendeu? Eu vou resolver o problema do hospital, mas eu vou mostrar que eu estou lá pegando alguém, botando na mata e agilizando o atendimento. É importante. O junto técnico com o emocional. é isso, amigos. Mais alguma pergunta aí que a gente possa ajudar vocês? O colega ali atrás, por favor. Pessoal, vamos fazer mais essa pergunta depois a gente encerra porque já extrapolou um pouquinho o tempo. Pode fazer, tranquilo. Anderson, eu só queria que... Boa tarde a todos. Só gostaria que você explicasse um pouco mais sobre a sua empresa, a inovação política e o time e a equipe que você carrega e se vocês trabalham mais no sentido de consultoria ou vocês realmente faz também a parte operacional ali de fazer acontecer toda essa estratégia? Beleza. O time da inovação política tem alguns aqui, né? Vou pedir para o pessoal ficar de pé. Lucas, Sena. Lucas é o nosso administrativo. Sena, estrategista de marketing. O vereador Raíf Matos. Pode levantar, rapaz. Você está defendendo lá. O Cleiton. Tadeu aqui. também. Cuida principalmente de redes sociais, estratégias de Instagram, Facebook. E Miquel está com a gente. Isso aqui é uma parte. Ainda tem gente no Rio, São Paulo que trabalha. Então, o que é a inovação política? Obrigado, pessoal. Pode sentar. O que é a inovação política? Primeiramente, a inovação política passa a essa mentalidade. Então, nós somos uma academia. Treinamos candidatos. Tem muitos deles que não têm dinheiro ou quer acompanhar com a gente. ele tem um projeto, ele tem uma trajetória política que ele quer acompanhar. Então, a gente vai trabalhando com ele fora de campanha, dentro da campanha, até esse cara entrar. Essa é a nossa primeira missão. Então, a gente faz isso com candidatos, fazemos isso com consultores, assessores, com pessoas que trabalham em partidos. Primeira coisa. E a segunda coisa é realmente a consultoria. A inovação política faz consultoria. Pega a campanha do começo, ao fim e também mandatos políticos. Tá certo? Então, a gente está fazendo esse trabalho. Agora, a gente faz, assim, um balizamento. Não estamos aceitando qualquer pessoa. A gente verifica quais são os ideais. Só para você ter uma ideia. Olha só, um tanto de gente marca a reunião, conversa com a gente e tal. Eu faço esta pergunta. se você não for eleito este ano, você vai continuar o seu projeto político? Ah, não sei. Porque você sabe como é que é. Já vou gastar uma grana do caramba e tal. Obrigado. Para cá. Você não vai trabalhar com a gente. Tem propósito, gente. Entendeu? Não é o dinheiro. É o dinheiro maldito isso. Entendeu? A gente quer trabalhar em construir personalidades que queiram fazer essa transformação. É isso. A inovação política. Bom, a gente vai ganhar 4.500 votos e 1.500 candidatos como é que é essa história aí? Valeu, pessoal. Olá, boa tarde. Então, eu sou aluno da academia e agora parceiro também na região norte, lá no Amazonas. Vereador eleito em primeiro mandato. Gastei 9.250 reais apenas. Tive 4.621 votos. Fui o 27º mais votado do pleito, que são 41 vereadores. E a legislatura foram 1.500 candidatos em Manaus e o 27º mais votado. Com o L2C. Isso, L2C. Esse é o segredo. Amiga Morgana, passa a palavra para vocês. Joia, pessoal, é isso aí. A gente vai encerrar agora porque já está falando um pouquinho do tempo. Anderson, muito obrigada. Obrigada pela tua presença, pelo convite de estar aqui conosco. Pessoal, obrigada. Pessoal que está online, muito obrigada. Anderson, fica um pouquinho aqui no palco para a gente entregar um mimo e tirar algumas fotos. E é isso aí. Só para a gente organizar, para vocês, antes de todo mundo sair, agora a gente vai ter um intervalinho, tem um coffee break, e às 17 horas a gente vai ter mesa das presidentes e secretárias nacionais, com mediação da embaixadora a Miguelina Paiva Vecchio. Então agora a gente faz o intervalo e depois volta aqui na mesma plenária. Obrigado, gente. Parabéns aí para vocês. Capitão.